E aí Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegarem nós moleque Nova dança que elas faz, quero ver bumbum Aquecer na do DK, lançou mais um em homenagem a você Empina esse bundão pra trás e mostra o teu super poder O teu super poder Tu faz bumbum Tu faz bumbum tremer Faz bumbum tremer Faz bumbum tremer Faz bumbum tremer Empina, acabou de para, remexe que eu quero ver Empina, acabou de trava, remexe que eu quero ver Tu faz bumbum Tu faz bumbum Tu faz bumbum tremer Faz bumbum tremer Empina, acabou de para, remexe que eu quero ver Empina, acabou de trava, remexe que eu quero ver Tu faz bumbum tremer Faz bumbum tremer A bunda dela tem vida própria e sabe bem me satisfazer Tu faz bumbum tremer É que ela faz bumbum tremer Faz bumbum tremer Empina, acabou de para, remexe que eu quero ver Empina, acabou de trava, remexe que eu quero ver Nova dança que ela faz Quero ver bumbum aquecer Minha do DK lançou mais um em homenagem a você Empina esse bundão pra trás e mostra o teu super poder O teu super poder Tu faz bumbum Tu faz bumbum tremer 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 Empina, acabou de para, remexe que eu quero ver Empina, acabou de trava, remexe que eu quero ver Tu faz bumbum Tu faz bumbum tremer Faz bumbum tremer Empina, acabou de para, remexe que eu quero ver Empina, acabou de trava, remexe que eu quero ver Tu faz bumbum tremer Faz bumbum tremer A bunda dela tem vida própria E sabe bem me satisfazer Que ela faz bumbum tremer Faz bumbum tremer Empina com a bunda e para Remexe que eu quero ver Empina com a bunda e trava Remexe que eu quero ver Empina com a bunda e trava